Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. A ciência aliada à tecnologia conduziu a criatura humana a patamares dantes jamais concebidos. Foi possível modificar completamente a estrutura do nosso planeta. Pântanos transformaram-se em pomares, desertos em jardins, ligaram-se ilhas a continentes. Mas quando o homem resolveu sair da face externa do planeta, conquistou o infinito, galáxias novas, uma concepção audaciosa do cosmos. E nesse sublime deslumbramento, ele voltou-se para entender a realidade de si próprio. Afim de conseguir o êxito, ele fez a jornada para dentro da constituição molecular da matéria e cativou a ordem que já existia no macrocosmo de maneira equivalente no mundo das pequenas partículas. Depois desses voos notáveis, para fora e para dentro da constituição material, ele sentiu necessidade de fazer uma viagem para dentro dele próprio. mas apesar do grande empenho que vem sendo realizado desde há 40 mil anos, quando surgiram os pródromos da razão no ser que saía da fase animal até esse momento, ainda não logrou interpretar-se a si mesmo. É por esta razão que neste mundo de glórias existem tantas misérias, que ao lado do poder, o ouvido, que diante da grandeza há pequenez, que os pigmeus estão sempre lutando contra os gigantes. Para poder realizar-se essa atividade, para poder lograr êxito, o ser humano está convidado a envolver as páginas soberanas do Evangelho de Jesus, porque as conquistas notáveis da ciência que prolongaram a nossa vida na Terra, que lograram mesmo diminuir a dor, mascarar em determinados momentos, adiá-la, diminuí-la, toda essa contribuição, não fez que o ser racional passasse a viver esse entendimento. A cada momento, a ciência, nos seus vários aspectos, fala-nos da necessidade de preservarmos a vida. A vida humana, a vida animal, a vida vegetal, preservar o planeta, as demonstrações são contundentes, mas nada obstante, o ser humano continua violento, rebelde, intoxicando-se e matando o próprio planeta. naquilo que diz respeito ao bom tom, em relação à sua existência, ele tem os dados científicos, matematicamente comprovados, mas age ao império da emoção, sem a menor lógica, cada vez atirando-se mais no abismo do desequilíbrio, no fugaz prazer, na alegria de um segundo para o tormento de um largo período, porque perdeu o endereço de si mesmo. Qual seria esse endereço? Mohandas Karachangandi, fazendo uma análise, ao seu tempo, da melhor solução para a criatura humana, asseverou com emotividade, se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o sermão da montanha não teria perdido nada, porque o sermão da montanha é a mais notável contribuição do pensamento em todas as épocas da história para a plenitude humana. E exatamente esse sermão da montanha, de que nos iremos utilizar hoje, é uma experiência auto-reflexiva, em que cada um de nós avançará através da meditação, nos conceitos de Jesus e na sua aplicação no cotidiano. Já basta, desaltados, dizermos que página linda, que verbo eloquente, que lição maravilhosa e continuarmos absolutamente o mesmo. Já sou o momento de colocarmos a proposta do bem em nosso mundo íntimo, não tanto para beneficiarmos os outros, mas para nos auto-beneficiarmos. A sociedade está cansada de promessas, está exalta de gurus, de líderes, de pessoas sacramentais, mas está necessitando de paz interior. E essa somente há de virar através de uma curada reflexão corajosa. para que nós esperemos que os outros nos digam o de que nós necessitamos, mas para que nós descobramos o de que nos é indispensável e partamos na busca infatigável desse essencial. O preclaro codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em uma página rica de beleza em O Livro dos Espíritos, aborda a questão do necessário e do supérfluo. As nossas dores mais angustiantes não são pela falta do necessário, mas do supérfluo. Temos saúde, ou somos saúde, e gostaríamos de ter isso, aquilo e aquilo outro. E aqueles que têm todas essas aspirações não são saudáveis. É paradoxal, portanto, constatar que o ser e o ter continuam em situações conflitivas. É mais importante ser que ter. Ser bom, ser nobre, do que ter coisas. Ser paz, não apenas tê-la, ser. Porque quando se é, nada modifica. E quando se tem, normalmente se perde. Já que no mundo físico tudo é transitório, inclusive o mundo físico. Foi para poder realizar a saga dessa mensagem, que Jesus abandonou o sódio do Altíssimo para viver com as criaturas humanas. Para estar conosco. Para poder desenhar a hora da plenitude. E para que nós fôssemos ricos de harmonia interior. Para que estivéssemos em perfeita ligação com Ele. E para tanto, antes de iniciar essa monumental sinfonia, que ainda permanece inconclusa, Ele demorou-se quarenta dias em silêncio. Narram os evangelistas, seus amorosos discípulos, que Ele procurou a quietude do deserto. E ali, durante quarenta dias, quarenta noites, procurando jejuar, não somente de corpo, mas também de alma, Ele manteve um grande silêncio. Para poder escutar a balbúrdia da humanidade. O notável místico americano Emerson teve a ocasião de dizer que não conseguia ouvir o que o povo falava. porque aquilo que as criaturas eram gritava tão alto que impedia de Ele perceber o que falavam. Jesus, então, teve que fazer um grande silêncio para poder ouvir a balbúrdia daqueles que pretendiam falar alguma coisa. E foi logo depois desta jornada na busca de Deus dentro do solilóquio com Deus que Ele veio à Galileia. E numa região romanesca caracterizada pelas brisas perfumadas das rosas de Charon, Ele contemplou o lago depois de haver convocado aqueles que eram os seus companheiros para todos os instantes. E elegeu uma montanha, a montanha de Kuru-Hatin, na parte septentrional do Mar da Galileia. E ali, olhando aquela bacia d'água, refletindo o céu azul turquesa, adornada pelas montanhas da Decápolis no outro lado e pelas praias alvas de Magdala, de Daulmanuta, de Cafarnaum, Ele abriu a sua boca e jamais alguém diria o que Ele disse. conforme anotou Mateus nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. A primeira proposta de Jesus é um apelo aos ouvidos da humanidade de todas as épocas. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque eles gozarão os céus. Quais são os pobres pelo Espírito? É uma proposta bastante audaciosa. Neste mundo rico de pobres morais, neste mundo fascinante de poderosos sem forças, de indivíduos que se caracterizam pela violência mental, ser pobre em Espírito é um convite profundo à meditação. Qual é a minha pobreza interior? Eu que amo ao prazer, ao luxo, ao poder, pelos apegos ancestrais, resultantes do meu processo de evolução antropossócio-psicológica. como é que eu poderia ser pobre pelo Espírito, tendo, sem estar encarcerado na posse. Ter as coisas, mas não depender delas para estabelecer paradigmas de felicidade. Estatuímos que a nossa felicidade é uma condicional. Eu somente serei feliz quando, quando tiver isso, quando tiver aquilo, quando conquistar uma pessoa, quando desfrutar de uma posição privilegiada. E esse indivíduo que é rico de ambição, não tem um espírito rico de paz. É atormentado, porque pode gastar toda a vida perdendo a riqueza que gostaria na busca de uma ilusão que pretende. E é necessário que aguardemos o melhor, mas que não desperdicemos o que temos. Porque a questão da felicidade não está distrita. Há parâmetros que têm o mesmo significado para todos. Para o glutão, é a mesa farta. Para o confliteado, é mais um complexo de inferioridade. Para o que acumula, é mais um milhão ou um bilhão da moeda na qual ele situou seu poder. Para o transitório poder do mundo, é mais um cargo, é mais um destaque, com rejeição total pelos encargos, pelos deveres. Porque os cargos dão brilho, mas os encargos dão dignidade. Os cargos recebem aplauso, mas os encargos ninguém vê quando são bem executados. Então, não valem. Na economia social do imediatismo, Jesus lembra-se desses que são pobres pelo Espírito. Aquele que é pobre de eu e é rico de ego. O egoísmo, o megotismo, o egocentrismo. Mas esse eu transcendental, que ele tem ocasião de exaltar no momento culminante da sua jornada no Jardim das Oliveiras, quando os bandidos vêm aprisioná-lo. E perguntam quem é Jesus de Nazaré? Sou eu. Era o ser que transcendia a forma, que estava acima dos limites materiais. eu sou ou sou eu. Exatamente esse eu destituído de coisas, mas que é a realidade que merece de Jesus essa colocação bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Pelo Espírito de amor, de abnegação, de caridade. Isso pode parecer muito poerio, porque no mundo que nós entorpecemos com as nossas paixões e que celebrizemos através das ambições sempre saciadas. Ser parece não ter muito valor, porque a nossa disputa é parecer. Fazem-se escândalos somente para aparecerem. Atiram-se a abismos sem fundo somente para chamar atenção. No entanto, o ser que planifica é deixado à margem. É necessário ser pobre pelo Espírito, usar sem abusar, desfrutar os bens da terra, que são mensagens dos bens do céu, mas deixá-los com a naturalidade de quem não os tem, porque tudo aquilo que nós temos não pode ter-nos a nós. Quantas pessoas me dizem, eu imagino morrer. Eu digo, mas é uma fatalidade. Não, não, não é por isso, é pelo que eu vou deixar. Eu digo, mas pode levar. pelo menos uma parte. O problema é levar ad eternum, porque chega o momento em que tem que ficar nos lugares onde foram conseguidos. Esses valores são meios, não são a finalidade essencial. Necessitamos do agasalho quando faz frio, mas nos liberamos dele quando sentimos calor. Não é justo que estejamos carregando aquilo que é supérfluo no momento em que não tem nenhum significado. Assim também as quinquilharias, elas valem, como dizem os grandes místicos, porque distraem. E muitas vezes nos extraímos com essas ilusões, essas pequenezes que nos enganam por um pouco. É o relax diante do cansaço natural da nossa existência. A primeira proposta de Jesus, portanto, é bem-aventurados aqueles que são pobres pelo Espírito, para que sejam ricos das bênçãos de Deus. Logo depois, ele ergue a sua voz e canta altíssimo, bem-aventurados os puros de coração. Ser pobre pelo Espírito é bem mais fácil. Ser puro de coração é bem mais difícil. Aquele que deve ser puro de coração tem que aprender a libertar-se do que tem, mas principalmente libertar-se daquilo que gostaria de ter. Quantos escravos do que não tem? É até admissível que a pessoa se apegue ao que tem, mas apegar-se àquilo que gostaria de ter e não valorizar a vida diante de todas as concessões que lhes não alcance. É um desequilíbrio interior de visão a respeito da vida. Ser puro de coração. Qual o melhor exemplo de pureza? A luz. Tudo conspurca-se menos a luz. Se nós temos qualquer coisa que signifique imundícia, poderemos lavar. E a imundícia impregna o líquido que a retira. A luz beija o pântano com a mesma naturalidade com que o faz na corola de uma flor. Nem fica perfumada, nem fica com odores desagradáveis. E o ser puro de coração é ter a capacidade de onde quer que esteja não se impregnar dos valores ambientais. Pessoas há que no meio de outros que são ociosos logo aderem. Aflitos logo se agitam. desesperados logo se perturban. E quando são convidados à harmonia não tem espaço mental porque estão agitados. Aparentemente estão com a face no sorriso, mas a mente está profundamente aturdida. A necessidade de ser puro de coração é aquela mesma de conseguir amar sem nenhuma exigência. O nosso egoísmo é tão cruel que quando nós queremos algo ou simpatizamos com algo já a ambição da posse toma conta de nós. Não são poucas pessoas que dizem eu amo tanto e sou infeliz. Mas não é porque ama, é porque deseja possuir o objeto amado. O amor só pode fazer bem, só ama quem tem sentimentos nobres, mas se esses sentimentos estão acompanhados dos desejos, já não é amor, é troca de sensações, tem que pegar. Não se contentem ver e desfrutar, tem que possuir. Eu recordo-me de uma vez que observava um espécime raro de uma orquídea. Era raríssimo e uma pessoa ao meu lado diz quem dera que fosse minha. E eu perguntei para que? Ah, para exibida, mas está sendo exibida. Mas não sou eu quem a exibe. digo, então, é outra coisa. Você não quer orquídea, ela é apenas um instrumento para você exibir o seu ego para que as pessoas não se preocupem com a beleza e você se jacte de ter orquídea, mas nunca terá a beleza dela, porque ela vai fenecer e você vai esperar alguns meses até que ela volte, se voltar, porque não há uma certeza absoluta. então, ser puro de coração é não trazer as cargas aflitivas dos desejos perturbadores e insensatos, é ser mais pobre do que rico, pobre pelo espírito do que rico de coisas. Nas longas jornadas de uma existência muito larga, tenho convivido com pessoas pobres felizes e pessoas ricas amarguradas. A primeira questão da amargura do poder é a autodesconfiança, porque o poderoso nunca acredita que ele é amado pelo que é, mas sim pela situação na qual se encontra. E tem grande razão. A maioria daqueles que cercam o homem e a mulher de poderes estão ali para poder desfrutar da aparente claridade na qual eles brilham. Não é por eles, porque assim que algo os ameaça, abandonam-nos e fogem quanto antes, para que não lhe salpique a lama da queda no poço abissal. Então Jesus fala, é necessário ser puro de coração. Para ter o reino de Deus dentro de si, como nós poderemos exercitar a pureza de coração. Tão fácil, amando, amando no plano vertical, buscando no plano horizontal. É mais importante a nossa integração com o ser divino do que a nossa vinculação com as questões temporárias. Sempre reflexiono como a vida física é bela, forte e enganosa, e como nosso corpo é poderoso e é frágil. Esse corpo que aguenta a variação de muitas atmosferas, que resiste a embates terríveis pode morrer com uma picada de um alfinete infectado. Apenas uma picada de alfinete, desde que ele esteja infectado. Esta organização extraordinária depende de unidades invisíveis quase, as micropartículas constitutivas das células. E se uma célula desarmoniza-se, todo conjunto está ameaçado. porque na sua mitose ela multiplica-se com celeridade, cai na corrente sanguínea e em breve todo o conjunto está fragilizado. Nós atribuímos ao corpo tanto poder e esquecemos de que o poder vem da mente, não é da matéria. E que esse poder vem do espírito, que exterioriza na mente cerebral. Daí a verdadeira manifestação de controle desta maquinaria está no espírito, nos hábitos ancestrais e nos hábitos atuais. Criar novos hábitos, pensar coisas agradáveis, prazenteiras. Ainda ontem eu falava com uma pessoa que me dizia que a sua é uma existência só de sofrimentos. e ele diz mas agora você não está sofrendo nada, bem agora, mas quando eu saio o senhor vai ver. Então a pessoa adora a desgraça, porque perdeu a faculdade de amar, então não quer inspirar amor, gosta de inspirar compaixão. E quando inspira compaixão não é puro, porque isso é uma farsa, é o mecanismo. então eu me recordo de uma crônica na qual a mulher para reter o marido dentro de casa tinha sempre dor de cabeça no momento que ele ia sair. Mas tinha mesmo dor de cabeça. O seu emocional gerava um conflito, porque no inconsciente ele a amava ficava ali escravizado. Até que ele se acostumou. Toda vez que ela tinha dor de cabeça ele ficava. Mas como ele não era enfermeiro ele arranjou alguém para cuidar da dor de cabeça dele. É necessário então que nós sejamos puros, que o nosso amor seja puro. Não tem artifício, não tem ameandros escabrosos para reter o outro. Ninguém retém a ninguém. A pessoa para porque quer. E às vezes o corpo fica, mas não a pessoa. A mente vai além e aquele ser que desejávamos aprisionar não está conosco. Está noutra paisagem. E para ter um corpo a mais, esse coveiro estará carregando cadáveres. Daí a pureza de coração é essencial na proposta de Jesus. Vejamos uma velha história chinesa. Lin Kazose e foi morar na casa da sua sogra. Nas tradições da China a sogra deve ser servida pela nora. E normalmente as noras não gostam de servir as sogras. Somente que não raciocinam. ela é nora hoje e será sogra amanhã. Então é só dar uma temporada porque vai chegar a sua vez de ser servida. Mas ninguém deseja investir na vida. Todos queremos colher nas árvores que outros plantaram. E Lin que amava muito ao marido e o possuía começou a antipatizar a sogra que era a primeira dona do seu marido. E o relacionamento foi deteriorando até Lin conseguir odiá-la. Mas era obrigada a servir ou perdi o marido. Quando chegou ao verdadeiro extremo de horror, ela procurou um sábio Juan, que era idoso. Nem todo idoso é sábio, mas todo sábio deveria ser idoso. Ela procurou Juan para pedir um conselho. E Juan lhe disse, tem uma fórmula essencial. qual é o conselho que você quer? Quero matar a minha sogra. Mas é necessário muito cuidado, porque como todo mundo sabe da desavença que vige entre as duas, se ela morrer inesperadamente, já sabem que é autora do crime. Aconselhe-me, pediu a jovem ao ancião, dar-lhe-ei algumas ervas venenosas. E dias alternados você fará um chá com essas ervas. Ela irá tomando, irá perdendo as forças e seis meses após ela terá morrido. Mas há um detalhe, muito cuidado para que não desconfie de você. Trate-a bem, seja gentil, mantenha o ar de que você adora e quando ela morrer chore bastante, pelo menos, faça de conta e todos dirão que Nora e Lin veio para a casa jubilosa. No dia seguinte preparou o chá para a sogra e deu-lhe e anotou numa caderneta primeira dose e deu-lhe outra e foi tratando bem a sogra. A sogra implicava com isso, com aquilo e ela não dava importância, seria por pouco tempo. E foram passando os meses ao terceiro mês, Lin percebeu que a sogra havia mudado. Já não era tão exigente, já não reclamava, já sorria para ela e até vez que outra chamava de filha. Então, ela começou a gostar da sogra. Que coisa curiosa, ela não era tão má quanto parece, mas continuou dando-lhe o chá. Se com ela estava bem, ela seria muito melhor. E deu-lhe o chá e ao quinto mês ela percebeu que adorava a sogra, mas a pobre da sogra estava morrendo. Ela correu ao uã e disse ajude-me, mas agora o que? A não deixar minha sogra morrer. Mas por que? É a única mãe que eu tenho. Ela é extraordinária, ela mudou completamente para mim. Não, Lin, não foi ela que mudou, foi você. o seu ódio é que era o seu inimigo, não era a sogra. A sogra apenas despertou esse sentido infeliz que você guardava no coração. Mas agora, mas agora ainda tem jeito? Sim. Eu sabia que o tempo é o santo conselheiro. E aquelas ervas aromáticas que eu lhe dei são vitaminosas. Quanto mais ela tomava, mais forte ficava. para você ter tempo de despertar. Então, não se preocupe. E o que eu faço com as ervas? Continue dando para ela ficar cada dia mais forte. O ódio, a nossa frustração, o nosso conflito é que é o inimigo. Nós projetamos no outro. Ontem uma senhora me perguntou em Mauá o que é que eu faço para perdoar o assassino de meu marido. Ele matou na minha vista, assaltou-nos aos dois, olhou, sorriu e deu-lhe um tiro. As lágrimas aljofraram-lhe, correram-lhe, a voz embargou-se, ela tremeu, ficou pálida. Eu disse, perdoe-o, mas é uma receita muito difícil de ganhar, a mais terrível receita, porque o bandido matou o seu marido e está matando a senhora. Enquanto a senhora carregar o bandido no seu sentimento, ele estará lhe matando. Eu dê a ele a satisfação de matar dois, pelo menos um, que não pode voltar, mas a senhora tem que viver para provar ao bandido que o mal não predomina na vida e que a noite é devorada pela luz e não ao contrário. Ela me olhou demoradamente, mas eu não consigo, a senhora não quer. faz bem a gente odiar alguém. Dá-nos uma certa euforia, já que eu não posso matar, odiarei. Já que eu não posso destruir, eu cavarei uma armadilha para ver destruído o infame. É ante Jesus. Lembre dele na cruz, os braços abertos, pelo crime de amar. O bandido devia estar drogado e mesmo que estivesse no pleno uso da razão, ele é tão infeliz que não merece consideração. Preferi a palestra. Quando terminei, ela veio, deu-me um abraço e disse-me assim, talvez eu não o perdoe, mas vou tentar deixar de odiar. É o primeiro passo. Estava sorrindo. Ele disse, veja que coisa, a senhora está sorrindo. Estou? Eu digo, está. estou sorrindo. É a primeira vez depois da morte do meu marido. Ele disse, vai em paz. É isso que é ser puro de coração. Atiraram-lhe nódóis. A força do mal derramou treva, mas a luz da verdade fez que ela tivesse diminuída a grande noite. Mas logo depois chegou-me um rapaz e perguntou, o que o senhor me ajuda para eu poder confortar minha mãe. E eu pergunto, você deve me dizer qual é o problema. É que nós fomos assaltados e o ladrão matou meu pai e eu não sei o que dizer a minha mãe. Ela não acredita na imortalidade da alma, mas acredita na presença do corpo. Diga para ela que cultive todos os anos admiráveis, de convivência que teve com ele, que não lamente os anos que não irá ter, mas que seja grata a vida pelos anos que teve. Porque pretendemos não ter nenhum problema nunca a nossa felicidade ser uma linha horizontal que não termina jamais, no mundo em que todas as linhas horizontais fizeram-se sinuosas. porque a minha não. É comum alguém dizer por que morreu meu filho, meu filho? E por que não o seu filho se morrem os filhos de todas as pessoas? Então a pergunta não é por que morreu meu filho, porque não morrerá meu filho, ele vai morrer. É necessário que nós façamos certas reflexões pessoais sem essa ideia de que somos privilegiados ou de que somos superiores na orquestração da vida. Então eu disse para ele e ela está aqui? Não, senhor. Pois muito bem, meu filho, ame sua mãe. Diga que seu pai viajou, mas você ficou no lugar dele. Você está tão preocupado com ela, sim, senhor. Pois tente não substituir, porque pessoas não são substituíveis, mas compensar-lhe a ausência. Fique ao lado dela, fale-lhe com ternura. Não pode haver nada mais especial do que o amor de um filho masculino ou feminino. E que livro o senhor me recomendaria, além da morte, para que ela tenha uma ideia. Quando eu terminei a palestra, veio ele correndo. Ai, eu fui em casa buscar mamãe. Esta que aqui está. Então eu conversei com ela. Ela ainda está sob o impacto do choque. Só o tempo mas as sementes ficaram e eu disse a senhora é pura de coração. Essa dor profunda é do coração amargurado. Não deixe que na amargura entre o ódio a vingança que não resolve. Mata-se o animal, mas a peçonha permanece. Se vier o desejo de vingar-se dele, que ele seja assassinado ou encarcerado, não lhe traz o marido de volta em absoluto. Mas se a senhora se libertar da ideia do ódio, seu marido ficará sempre risonho ao seu lado. É o que Jesus quis dizer, bem-aventurados os puros de coração. Mas ele foi além, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia quero. Ele mesmo tem a ocasião de dizer, quem não necessita de misericórdia? Certo dia conversava com Chico Xavier a respeito dos acontecimentos da lei de causa e efeito. E o venerando apóstolo muito suavemente disse, meu filho, se examinarmos o nosso passado e o presente de muitas criaturas, nem pelo amor nós merecemos reencarnar. O indivíduo que ceifa a vida de outrem sem motivo e motivo que tivesse, o indivíduo que calunia, que agride, que desonra, absolutamente consciente, ele sabe que está cometendo o delito e sente uma certa euforia, nem o amor dá-lhe em sancha de reencarnar. Entra aí a misericórdia de Deus. Deus é amor. mas a misericórdia está acima do amor porque o amor é justo. A misericórdia é benigna. Na misericórdia há uma benignidade. Nós sempre diremos, sei, sei de tudo, mas apesar disso, aí entra o toque de misericórdia. É necessário que sejamos misericordiosos. Quantos inimigos nós temos todos, sem exceção. Mas que bom ter inimigo. É normal. Mas que maravilhoso é não ser inimigo de ninguém. Diz-me Joana de Ângeles com muita insistência. Não te preocupes com os inimigos. Não gastes tempo mental. Aplique esse tempo mental em não seres inimigo deles. se eles não gostam de ti, é perfeitamente natural. Está no seu nível. Numa jornada dessa natureza, é muito comum encontrarmos essas colocações terrificantes. Eu estava em Florianópolis na semana passada. Terminei a conferência, vieram as pessoas e um cavaleiro olhou-me vis-à-vis e me fez a seguinte pergunta. Seu Edvaldo, eu quero que o senhor me dê uma explicação. Pois não. Por que que eu não gosto do senhor? Eu disse, não sei, meu filho. Você é que deve saber. Eu vim aqui somente para olhar de perto. Eu o detesto. E não tem motivo que eu saiba. O senhor pode me explicar? Eu digo, não posso. porque você que está carregando veneno na sua cabeça não sou eu. E fiquei compadecido. Claro que eu podia explicar. Há muitas explicações psicológicas. Primeiro, complexo de inferioridade. Os pigmeus odeiam os gigantes. Eu não sou gigante. Mas na mente dele eu seria. Então, como não pode competir, odiar para derrubar. É a projeção psicológica. Ele nunca me havia visto. olhou fotografias, ouviu falar mal de mim, naturalmente. Então, nós logo dizemos, ah, foi alguma coisa de outra reencarnação. Não foi não, é desta mesmo. É o conflito da pessoa. É a inferioridade, no bom sentido da palavra. Então, é necessário ter misericórdia. Ele saiu. Claro que eu fiquei um pouco aturdido, porque foi uma declaração de amor e desesperada. e pública. Várias pessoas me olharam para ver minha reação. Ele saiu e quando eu já estava à porta, ele chegou outra vez, me pegou do braço, eu quero lhe olhar outra vez para ver se vou continuar detestando. Eu disse, eu lhe daria um conselho. Não vai me beneficiar, porque o seu mal não me atinge. Fique absolutamente tranquilo. E saber que você não gosta de mim também, não me sensibiliza, porque nós nunca nos vimos antes. Você vai continuar não existindo na minha tela mental. Mas para você vai ser horrível, porque você vai carregar lixo. E quem carrega lixo intoxica-se. E quem se intoxica-se, envenena e morre. E eu acho que a minha vida não merece matar ninguém. Você que está se matando. Ele diz assim, mas o senhor não se incomoda com a minha antipatia? Eu digo, não. Por que não? porque eu tenho pessoas que me amam. E eu não permito que o ódio dos maus diminua o brilho do amor dos bons. Quando nós temos alguém quando temos alguém que nos amam, e todos temos, porque que nós valorizamos exatamente quem não gosta de nós. É desvirtuar e desconsiderar o amor que nos dão. Pessoal diz assim, mas eu estou revoltada com isto. Ué, por que que não fica favorável àquilo? É uma opção, são dois caminhos. Porque optamos sempre por aquele que nos amargura. Porque não temos misericórdia no coração, mas Deus tem. Daí é necessário ser misericordioso para alcançar misericórdia. Então, vem Jesus bem-aventurados, os pacificadores, aqueles que proporcionam a paz. Mas para proporcionarem a paz, eles devem ser pacíficos. Porque sendo pacíficos, estão em harmonia. E harmonizados, eles harmonizam. Nada de contágio mais poderoso do que o do contágio do bem. quando nós nos acercamos e alguém que é bom desejamos ser igual. Há uma empatia que nós nem sabemos explicar. Há uma onda de alegria que nos invade. Assim, também ser pacificador é algo soberanamente nobre, porque nós nos tornamos um polo de energia através do qual o bem proporciona a paz. Em latim, pacificare é fazer a paz, pax e facere. Então, fazer a paz é carregar esse tesouro de harmonia íntima e, onde quer que se esteja, estar-se sempre em paz. Faz muitos anos, eu li essa leção do The Digest, que no reino estranho, o soberano pediu aos artistas que pintassem uma tela representando uma cena de paz. E vieram as comissões para selecionar paisagens iridescentes, paisagens comovedoras e dez telas foram separadas. A Vitoriosa foi algo perturbador. Era uma rocha à beira mar batida pelas vagas. Ali estavam as anfractuosidades do rochedo negro. E em uma das suas pequenas cavidades havia um ninho e ali um pássaro cuidava dos dois fininhos naquela pequenina grota diante do abismo da tormenta do mar encapelado absolutamente em paz. Então a nossa paz não irá depender do lugar onde estamos. Pessoas românticas me dizem ah, eu gostaria de a Serra Gaúcha para ter paz. E leva todos os problemas para lá. Fica com o celular o tempo todo na paz. Então, como foi? É necessário que essa paz venha de dentro. Outros me dizem Divaldo, você já foi a um spa. Eu nem sabia direito o que era. Eu disse, eu acho que uma vez em Gramado eu estive num dessas. E ele me explicou o que era onde eu estive, um muito importante. Hospedaram-me num spa extraordinário. E aí eu vi quanto é maravilhoso ir ao spa. Porque a hora da refeição, a primeira refeição, trouxeram-me uma fatia de mamão tão fina como o dedo. Eu pensei, como era o tema, elegantíssimo, ali estavam vários artistas de determinada emissora de poder e de grandezas. E então eu digo assim, meu Deus, aqui é a francesa. Daqui a pouco vem um tomate, vem isso, até acabar. Aí rápido, mas eu tive que comer demorado, porque todo mundo comia demorado. Eu também. E o garçom me olhando. E eu disse para ele, muito obrigado. ele já terminou de já. Então, bom dia. Eu disse, mas bom dia como? O senhor não está hospedado? Eu digo, estou em trânsito, meu filho. Eu vim fazer uma palestra ontem, vou viajar hoje, pelo amor amor de amor de amor de Eu vou viajar até Porto Alegre, veja o que é que tem. Quase não tinha nada, porque só tinha aquelas coisinhas, para as pessoas emagrecerem, e correrem, e se desesperarem. E então eu olhei, a felicidade entre ser gordinho e magrinho. Passou magrinho, porque aí já estava aquele café, colonial, tão gaúcho, tinha de tudo. E eu estava permitindo o luxo escolher, e passou um atleta e olhou, e foi olhando, e olhando, e eu digo, coitado, ele vai engordar de intenções, porque as intenções engordam. Então é necessário sermos também pacificadores, nesse estado de estarmos pacificados em nosso mundo íntimo. Aprendi com os espíritos essa receita, diante de qualquer desafio, fazer a parte que me diz respeito. o resto é de Deus. Ele é meu pai, é o genitor divino, e nesses momentos eu lhe digo, fiz a minha parte, espero que o senhor também faça a sua, porque a minha eu já cumpri. E normalmente ele faz a dele, como afirmava o Abepierre das comunidades em Maús, o notável frade francês, toda vez que eu tenho um problema, eu grito por Deus e oro, e até a impressão de que ele não vai chegar em tempo, depois que o problema passa, ele chegou dez segundos antes e resolveu o problema. Mas nós queremos as soluções ao nosso modo. Não raro fazemos um pedido a Deus, eu tive resposta, e eu digo, meu filho, o correio do céu também tem atropelo, não é só o nosso correio não, até a internet está falhando toda hora, então tenha paciência, espere chegar, ele vai ler, a correspondência é grande, vai devolver, e se não chegar em tempo, ele o responde na próxima vez, não será só esta vez que você vai necessitar dele, então fazer a paz é manter essa realização interior que planifica, nem é importante que os outros saibam, mas se nós chegarmos, nós irradiamos, quem não gostava de estar assim ao lado do Chico, de Madre Tereza, da Irmã Dulce, dos nobres indivíduos, da ciência, da arte, em qualquer área em que exude a paz, a beleza, nós gostamos de pessoas belas, física, psíquica, moral, emocionalmente, daquelas pessoas que nos irradiam aquilo que tem dentro, sem necessidade de dizer, muitas vezes é melhor o silêncio ao lado de uma pessoa amada, do que ficar dizendo bobagens que só vão complicar o relacionamento, aprendermos a fazer silêncio para ouvirmos o amor, aprendermos a fazer silêncio para escutarmos Deus, então Jesus nos diz com toda a propriedade bem-aventurados, os pacificadores narram o evangelho que logo depois que Jesus se foi, Pedro e João ficaram morando perto de Jerusalém, e é certo dia os dois apóstolos foram ao templo e meditando a respeito das palavras do amor não amado, quando eles saíam, os paralíticos que ficavam à porta, como é comum hoje nos templos religiosos, nas praças, um deles estendeu a mão e disse, dá-me uma ajuda, sou paralítico, e Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que tenho doce, levanta-te e anda, o paralítico abriu os olhos, levantou-se e andou, ele deu-se, não deu do que tinha, porque não tinha nada, deu daquilo que era, levanta-te e anda, e o paralítico levantou-se e andou, então a partir daí, os enfermos eram colocados na calçada, para que ele e João quando saíam do templo, a sua sombra caísse sobre os enfermos e curasse-os, a sua sombra, era a imagem da projeção do sol, o seu magnetismo, apertamos a mão de uma pessoa e tanto sentimos a perturbação com uma harmonia, olhamos a paz refletida nos olhos, a maneira tranquila de caminhar, de falar, de viver, chamava-me sempre a atenção, Chico nunca se apressava, eu nunca o vi correr, em mais de 40 anos, tinha aquele passo lento que me dava a impressão que não ia chegar nunca, e chegava, às vezes atrasava um pouquinho, mas chegava, então era aquele estado de harmonia, um puxava o paletó, o outro puxava a manga da camisa, e o outro puxava a peruca, e o outro puxava, e ele olhava para o lado, nada o perturbava, porque a paz não se perturba, ela é o estado interior do indivíduo, mas quando nós nos vestimos de paz, qualquer coisa rompe, porque se alguém puxar com força, leva a nossa paz, é a vestidura, então disse Jesus, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, mas como somente eu a posso doar, eu demorei uns anos para penetrar nisso, todo dia eu reflexionava, qual é a paz do Cristo, que somente ele pode dar, é essa autodescoberta, é esse cristificar-se, profano na linguagem esotérica e cristificado, como é um indivíduo cristificado, é aquele que é santo, não, não, é estar santificando-se, porque se ele já é, não tem lugar para ele aqui, ele vai para os céus das tradições para cristificar outros, a nossa tarefa atual é de autocristificação, uma irritação, quem não a tem, uma criança insolente fazendo zoada ao lado da gente, a gente ri, aperta os dentes e gostaria tanto que esses dentes fossem naquele bracinho, a irritação, acontece-nos a todos, pequeninas coisas, uma pessoa insistente, nós explicamos e a pessoa não entende ou não quer entender, ou foi mandada pelo Espírito das Trevas para nos perturbar, porque há muita gente mandada pelo Espírito das Trevas para nos perturbar, na Bahia nós temos um ditado, quando o diabo não vem, manda um, ele não vem pessoalmente, mas manda um acólito, eu estava na Guatemala no mês de março passado, já fui a Guatemala 30 vezes, e naquele dia o meu voo ao Panamá era às 3 da manhã, saí da palestra, conversei com os amigos, levaram o aeroporto, mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia, e eu fiz o check-in, e adentrei-me para ir à sala, para ler, aguardar o momento do voo. Quando eu fui passando pelo setor de passaportes, estava um guarda do aneiro com um mau humor tão terrível que ele se refletia na face, então dei-lhe o meu passaporte, e dei-lhe o ticket de entrada, ele me olhou com esse mau humor, e me disse com uma voz muito ríspida, o senhor não pagou o imposto de turismo? Ele disse, ah, eu não sabia. Como não sabia? Ele disse, lá no check-in não me disseram nada. E então, não está vendo ali a tabuleta dizendo que é para pagar? Eu, graças a Deus, tenho relativa paz. Eu disse, de mim para comigo, eu vou dar uma lição neste homem, que ele não vai esquecer nem na outra encarnação. Mas aí eu sorri para ele, e disse assim, aonde? Ali. Eu olhei para cá. Ele ali. Ele ficou assim aturdido, eu disse, aonde? Ali. Eu, ah, o senhor me perdoe, mas eu sou quase evidente. Eu quase não enxergo, já foi minha segunda experiência de ser gay, Eu quase não enxergo, eu sei que o senhor é homem pela voz, e pelo vulto. Não está enxergando ali, e eu digo, ah, não, não estou. O senhor me desculpe de eu não enxergar. Ele mudou, porque não podia me condenar por ser miope. Então, o senhor me ajudaria a ir lá pagar? Aquela fera, não teve outra alternativa, saiu, pegou no meu braço e eu fui às cegas. Cheguei ao balcão, estava lá a placa, eu não tinha visto. então, eu tirei a carteira, e disse para ele, o senhor paga para mim, por favor. Mas, apesar da cegueira, eu olhei a carteira. É natural, a carteira não era recheada, mas eram os últimos cristãos. Ele pagou, grampeou, trouxe-me, chegou ao raio-x, e disse uma coisa horrível. Quase que eu me voltei contra ele. Quando eu fui passando, ele gritou para o colega, pegue o velhinho aí. Ele é quase cego. Eu disse, meu Deus, que madrugada, era uma da manhã. Então, eu tive que ficar, peguei a pasta, peguei o laptop, as apopadelas, é claro. E o outro veio, disse, o senhor não enxerga bem não? Eu digo, quer dizer, não sabe, mais ou menos, mais ou menos. Então, ele disse, vou levar o senhor lá na gate. Eu digo, não, 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 vou levar. Eu disse, ai meu Deus, o tiro está pelo contrário, levou-me. Quer que eu fique aqui? Eu digo, absolutamente, pelo amor de Deus, vai embora aquele homem ali, duas horas, se eu puder ler, de um às três, eu ia cochilar. E eu queria ganhar tempo. Ele disse, daqui a pouco eu volto, eu digo, não volte não. Imagina eu estar lendo e o homem chegar correndo. Não volte não. Volto, tenho que cuidar do senhor, que além de velho, eu não enxergo. Muito bem. Então, eu fiquei lendo, um olho no livro, um olho na escada. Meus amigos, na hora que fez a primeira chamada, lá vem o primeiro fiscal. Veio correndo, eu vi, mantive a atitude, ele chegou e disse assim, senhor Franco, tudo bem? Tudo bem. O senhor me desculpa. De que, meu filho? Eu estava com tanto mau humor. Eu estava hoje querendo criar um caso. Eu estava ali para criar uma confusão, para descarregar, e aí me contou o drama. Eu dizia, o que é que isso lhe daria prazer? Ah, jogava para fora o que estava dentro de mim, a minha vida e tal. Conversei com ele, segunda chamada, a última chamada, aqui no Brasil, a última chamada é repetida 40 vezes. quadragésima, a última chamada e tal. E aí fui conversando com ele. Quando eu olhei, o homem estava chorando no meu ombro. Então veio a ternura, irmã da misericórdia. Eu pus a mão na cabeça dele e disse assim, não se aflige. Todos nós temos momentos infelizes. O difícil é saber separar o mal do bom momento. Volte para o seu trabalho. Vou lhe dar um presente. Eu sou espírita. E carrego sempre a obra que me conforta o coração. E o senhor consegue ler com muita dificuldade, mas consigo. Para isso aí eu faço um esforço e leio. Abro o evangelho segundo o espiritismo e dei-lhe de presente. Ele disse, desculpe eu não poder fazer uma dedicatória. Os céus me perdoaram, porque o aeroporto podia cair em cima de mim. Então ele se foi. Era outra pessoa. Então ele voltou dali da escada e disse assim, vai, pai. E eu disse, e que a paz do senhor fique com você, meu filho. O que é que nos custa? Ser pacificador. Então Jesus, vai adiante. Bem-aventurados os tristes. Os tristes. Aqueles que têm uma tristeza, atitude. E não aqueles que têm uma atitude de tristeza. O jogo é muito especial de palavras. A atitude de tristeza é não viver na algaravia, ser alegre interiormente e harmônico exteriormente. Logo depois, logo depois, no outro módulo, nós veremos como agem os místicos, os crísticos e os profanos. Como fazemos o ruído desnecessário. E como a nossa tristeza é deprimente. É a nossa tristeza de ver o mundo o teu agressivo e sofrido e a nossa alegria de ser embaixadores de Deus no mundo triste. Essa é a atitude. A atitude é triste e não a triste atitude. A triste atitude é aquela da revolta, da amargura, da queixa, do desespero. Essa é uma triste atitude. Mas a atitude triste é ver o crime adiondo, a impunidade e a nossa ausência de recursos, o deboche, a desonestidade, o assinte, a indignidade, onde não deveria estar. Pelo menos na aparência, mesmo que não fosse em profundidade. É o grande momento de transição da Terra. Essa atitude que nos coloca tristes é ver quão pouco podemos fazer pelos outros. devendo tudo investir para não nos tornarmos iguais aos outros que tombaram. Agora, a atitude triste, deplorável, essa nós deveremos superar. Porque quando nós elegemos o bem, temos que abandonar alguma coisa. Aquilo que antes nos dava o prazer, o cigarro, o álcool, o desvario, o sexo desarvorado, as lutas pela posse e dá uma certa melancolia por causa do desapego. Quantas vezes pessoas me dizem eu gostaria tanto de ir hoje ao cinema, mas é dia de reunião mediúnica. Então, dá uma certa tristeza. Mas essa tristeza é compensada pela imensa alegria de ter sido útil na sessão mediúnica. Ao terminar a reunião mediúnica, apesar do meu Deus, que maravilha, saio daqui eufórico, entro triste e pesado e saio sorridente e leve, mas também no outro culto religioso qualquer, na igreja evangélica, na igreja católica, na reunião budista, seja onde for que encontre a paz, que encontre Deus, até mesmo fora de qualquer religião, onde encontre a harmonia e saiba e sinta que pode construir algo dentro de si e que esse jogo, essa renúncia foi tão compensadora. Então é a tristeza com Deus longe da alegria, do vácuo da vida física. Daí, bem-aventurados os tristes. Eles se alegrarão. E Jesus diz ainda mais, bem-aventurados que sofrem perseguição, pelo meu nome e em nome da justiça. Bem-aventurados esses que sofrem perseguição, porque aqueles que sofrem perseguição quase sempre são vítimas de circunstâncias deploráveis. Essas perseguições insidiosas, eu te odeio porque não te posso derrubar. Eu te odeio porque te invejo a postura. Então, todo perseguido não deve ficar magoado, deve ficar exaltado. Todo aquele que está sob o estigma da perseguição, de amigos, de confrades, de irmãos, de inimigos, devem exultar porque deles é o reino dos céus. E se essa perseguição for em nome da justiça, melhor. Era o ano de 1939 na Áustria, narra uma senhora judia. Eu morava no País das Flores. Contava dez anos naquele 1939. Meu pai era um grande cirurgião austríaco e minha mãe era uma professora que amava os seus alunos. Amava-os porque ela não ensinava para ganhar, não necessitava. Todas as noites meu pai nos chamava a minha mãe, a mim e ao meu irmão de quinze anos. A varanda para olharmos as estrelas. E então ele falava das belezas da vida e de Deus. E meu irmão terminava tocando Edelweiss ao violão. nós nunca tínhamos motivos para a tristeza. Só para a alegria. No mês de dezembro tudo mudou. Falava-se de um senhor Hitler que eu menina não sabia quem era. Mas nós continuamos na varenda de nossa casa todas as noites olhando as estrelas dos Alpes. Até um dia que chegaram os soldados eles nos arrancaram de nossa casa sem perguntar nada sem dizer nada arrancaram nós e então meu pai nos disse não se preocupem é por pouco tempo mas não foi por pouco tempo colocaram-nos num trem como animais e a nossa casa mudou mudou para uma outra que se chamava campo de concentração então eles nos roubaram as nossas estrelas e minha mãe dizia aqui as nossas estrelas são essa de seis pontas é a estrela mais bela que existe a estrela de judeu e nós ficamos ali e fomos ficando até um dia que eles pegaram papai e mamãe e levaram para que tomassem um banho mamãe me olhou profundamente e disse não esqueço o Edelvais nem as estrelas meus pais nunca mais voltaram mesmo assim como eles não me roubaram a memória eu cantava o Edelvais quando ia deitar baixinho até um dia que pegaram meu irmão jogaram no trem e ele me disse adeus e eu nunca soube para onde ele foi nunca mais passaram-se já tantos anos a vida mudou pouco eu agora voltei a minha casa e na varanda estou olhando os céus eu ouço mentalmente o Edelvais tocado por meu irmão no violão as estrelas faíscam eles roubaram a minha família roubaram tudo porque disseram que nós éramos judeus mas na nossa doutrina diz que os perseguidos serão filhos de Deus então eu descobri que o ser humano é um leão que tem uma capa de cordeiro por cima então ele se desvela quando é espicaçado por ideais políticos religiosos por invejas por preconceitos quando é que nós seremos um dia cordeiros bebendo no mesmo rio com lobos nos olhando com placentos então Jesus disse bem-aventurados todos aqueles que são perseguidos pela justiça nunca nos preocupemos de ser perseguidos no trabalho por um colega invejoso no trabalho por um chefe perverso e psicopata em casa por uma circunstância de desar na rua na comunidade no clube não nos preocupemos eles os perseguidores já são tão infelizes que não podemos preocupar-nos com eles mas estejamos atentos para que não nos tornemos perseguidor de ninguém por mais que o outro mereça a chancela de ser perseguido que não sejamos nós aquele que vai perseguir essa é a mensagem do sermão da montanha o espírito Amélia Rodrigues analisando essa maravilhosa sinfonia que é o sermão da montanha entretece considerações muito especiais ela afirma por exemplo que no evangelho diz que Jesus subindo a montanha abriu a sua boca e começou a falar mas no outro evangelho assevera e descendo a montanha ele parou abriu a sua boca e começou a falar que importa se ele estava subindo ou se ele estava descendo importa que em determinado lugar ele parou e abrindo a sua boca ofereceu-nos esse canto de incomparável beleza ainda segundo ela a humanidade jamais ficaria como antes porque antes era a apologia do poder a força daquele que podia esmagar os outros chamados am haret o poviléu os camponeses as gentes nunca dispunham de oportunidade Jesus é o zênite e o nadir da evolução da humanidade ele chega como fiel da balança não pende nem para o lado do poder nem para o lado da miséria porque ele é o amor inefável e o amor ama sempre então o sermão da montanha é uma carta dos direitos humanos o admirável professor Huberto Rodem o grande místico brasileiro que foi sacerdote católico foi pastor protestante e adentrou-se pelos mecanismos da mística oriental no exoterismo profundo da Índia ele é portador de imagens de rica beleza e diz que o sermão da montanha usando uma linguagem política é a plataforma do reino de Deus todo partido político tem a sua plataforma de governança então o sermão da montanha é a plataforma aquela que nos vai dar a ideia exata de qual é a política do reino de Deus e é uma plataforma iridescente cheia de mestria de ternura porque todos os seus itens estão baseados no amor essa linguagem do amor é a definidora de rumos antes era o olho por olho o dente por dente ainda hoje mas apareceu o sol nascente do amor e com essa mensagem feita de beleza é claro que houve uma mudança na psicosfera da terra mesmo que as criaturas permaneçam teimosas reditentes mas há uma saída anteriormente não se conhecia a saída mas depois de Jesus nós sabemos a saída sabemos qualquer solução não nos equivoquemos a vida física é transitória e todos nós cada momento que passa mais próximos estamos da desencarnação a maneira pela qual nós desencarnamos é de secundária importância o fenômeno da morte é inevitável e foi exatamente isso que Jesus nos veio ensinar que nos preparamos de tal forma que exultemos depois da passagem do alentúmulo ninguém pense que é uma proposta pessimista pelo contrário nunca é tão otimista dizer que nós mudamos somente de corpo como a lagarta que se faz de borboleta é uma verdadeira dádiva a ciência tem pesquisado dentro da atividade espírita e fora quando nós vemos por exemplo homens da talha do doutor collins uma das maiores personalidades em genética no mundo o doutor francis collins administrou o projeto genoma humano por aproximadamente vinte anos ele era o responsável por cinquenta universidades que trabalhavam para decodificar o genoma humano e logo no mês de julho do ano dois mil no salão leste da casa branca num dia de muito calor em washington o presidente bill clinton está diante de uma cadeia mundial de televisão para apresentar a maior conquista do encerramento do século vinte que foi a decodificação do genoma humano ele começa o seu discurso dizendo conforme o narrador agora nós sabemos como é que Deus criou a vida graças a decodificação do genoma humano nesse genoma nós temos toda a história da evolução as mutações as transformações o destino os objetivos da vida esse processo normal de alteração até a conquista da consciência agora sabemos como é que Deus trabalhou para que tivéssemos vida o doutor francis collins essa autoridade em genética refere que não sentiu nenhum constrangimento porque era muito elegante aos cientistas do século anterior adotarem uma postura materialista e ainda muita gente que por falta de cultura se diz ateu porque se reconhece à toa mas ali estava-se diante de um dos homens mais notáveis do século vinte no outro lado o representante de uma rede de laboratórios que havia financiado a pesquisa de milhões de dólares então diz o doutor francis collins e eu não me senti constrangido porque eu sou teísta eu encontro na história do genoma humano a presença de Deus equacionando o grave problema do evolucionismo as doutrinas ancestrais do espiritualismo apresentavam o criacionismo particularmente no ocidente o criacionismo bíblico Deus toma do bolo de barro e faz o ser humano mas agora sim nós podíamos acompanhar essa evolução estudando o genoma lenta cuidadosamente e constatar que houve o criacionismo mas não pegar o barro e transformá-lo num ser vivente Deus é o autor do psiquismo eu digo ele deve ter lido o livro dos espíritos não é possível é o autor da essência essência que vai aparecer nas primeiras moléculas moléculas que se vão desdobrando e tornando-se mais complexas na razão do tempo dos fatores mesológicos filogenéticos filogenéticos da hereditariedade até atingir o homos virtuales que somos nós vivemos agora da comunicação virtual atingimos o outro patamar mas tudo isso está escrito em nosso código genético como também estão escritas as doenças que vamos ter o câncer em tal idade a parada cardíaca está tudo previsto no código genético e é tão fascinante essa descoberta que o doutor francisco o chefe geral diz que se nós fizermos uma pesquisa utilizando do nosso genoma a respeito do que nos vai acontecer no futuro nós poderemos tomar medidas acautelatórias mas eu concluo acautelatórias temporárias porque vai chegar o momento de morrer que é uma fatalidade adiemos somente por algum tempo a morte é inevitável mas teríamos um grave problema ético se por exemplo um jovem de 20 anos faz o seu mapa para os próximos 30 anos vai encontrar que mais ou menos aos 38 ou 40 ele vai ter uma parada cardíaca aos 42 vai ter um câncer como é que vai ser a sua vida é um transtorno é essa expectativa e o emprego queira dar um trabalho remunerado alguém que está sob a espada de Damocles e a ética dar o emprego ou não dar o emprego fazer o seguro a que preço então a ciência não pode ir além nem deve ela tem o seu limite agora vem Allan Kardec e assevera o espiritismo marcha ao lado da ciência mas não se detém onde a ciência para porque a ciência estuda os efeitos e o espiritismo remonta às causas teremos que ir ao espírito a energia a essa energia que na realidade Aristóteles chamava actos puros Deus é a atividade primitiva a atividade mais pura o actos puros então a ciência se detém mas esta revelação do genoma que fez levou os cientistas a Deus porque a tese de Charles Darwin do evolucionismo parte de determinado ponto quando já existe vida o criacionismo é a base da vida e o espiritismo é o ponto de relação entre aquela vida o sopro o hálito divino e a condensação da matéria e o processo evolutivo daí o genoma humano confirma a tese evolucionista a tese criacionista e abre um espaço fascinante para crer em Deus e ter a certeza de que a morte não interrompe a vida quando eu tive a ocasião de ler o livro que está ao alcance de todos a identidade de Deus Francis Collins revelando a grandeza deste cientista que é ao mesmo tempo um pastor não está vinculado a nenhuma religião o seu Deus não cabe dentro de uma igreja porque o seu Deus é a totalidade não é o conteúdo isso nos oferece um otimismo extraordinário e ao lado dele outro geneta este outro do comportamento que tem a ocasião de dizer que na análise do DNA se pode encontrar as respostas da vida nesse pequenino DNA naquele do genoma foram 3 bilhões de letras classificaram como letras 3 bilhões de letras pares para dar uma ideia a pessoa como o próprio ignorante era só fazer uma pilha dessas letras e dar um edifício de 52 andares se alguém fosse lê-las sem parar dia e noite gastaria 32 anos para ler o código então tudo isso foi interpretado no primeiro rascunho no ano 2002 sai a edição completa a respeito da nossa historiografia evolutiva já o outro o doutor Dean Hamer geneta do comportamento tem a coragem de dizer pois eu encontrei um gênio de Deus o gênio de Deus ele deu nome V E-M-A-T-2 a ciência pensava que nós possuíamos cerca de 100 mil genes mas depois da decodificação constatou-se que nós possuímos unicamente 35 mil e para minha maior revelação é que se descobriu que a diferença de um ser humano para um rato é de apenas 300 genes aí eu fiquei contente eu entendi alguns políticos brasileiros faltaram 300 genes então eles são bípedes são humanos mas esses 300 genes dão-lhe sempre inocência são todos inocentes culpados somos nós que temos 300 genes a mais do que eles então pagamos o preço então o doutor Dean Hamer diz nós temos que crer em Deus é genético eu fiquei tão contente porque eu tinha dúvidas se eu era filho de Deus eu achava que era assim um filho meio marginal porque eu tinha tanto problema tanto desafio eu sei da reencarnação mas será será que eu sou assim filho legítimo do casal como dizia antigamente até o dia que eu descobri que era eu contei a Algures que estava na cidade do México retornando de Miami onde eu me resfriei tremendamente resfriar-se Miami é falta de inteligência pois eu consegui ficar gripado lá com a alta temperatura não foi a baixa e tinha palestra no México quando eu saltei no aeroporto do México logo depois do terremoto havia uma nuvem de poeira sobre a cidade e eu me contaminei de um vírus que ainda era desconhecido é muita misericórdia divina e eu era cardíaco simultaneamente então quando eu saltei do avião e me dirigi a alfândega comecei a ter dificuldade respiratória mas que coisa deve ser da altitude por causa do meu problema cardíaco altitude e fui lentamente e comecei a febre estava pouca aumentou vieram as sensações desagradáveis mas que falta de gosto saí de Salvador para morrer na cidade do México muito bem passei pela alfândega peguei a bagagem e quando eu cheguei a porta os amigos esperavam como eles sabiam que naquela época eu tinha problema cardíaco havia um cardiologista muito bom espírita doutor Castelhano muito meu amigo esperava-me quando ele me viu ele disse Divaldo você está muito mal a palidez eu digo não, não, não estou é que eu estou endormido estou cansado não, vamos levá-lo ao hospital eu digo se quer me agradar faça o que me agrada e não o que lhe agrade porque a gente agrada os outros assim coma isso que eu gosto coma e a gente não gosta mas tem que comer porque ele gosta então ele está agradando ele está nos agradando muito bem então eu me recusei fomos para o hotel ele me auscultou estava realmente muito mal ele disse eu vou tomar providência vou comprar isso aquilo eu digo deixe-me descansar se me tem estima aplique-me um passo eu sou espírita minha primeira terapia é espírita depois eu faço as outras aplique-me um passo vamos orar água fluidificada eu recomendo isso para os outros agora da minha vez eu corro como psicopata atrás do médico quem já viu e se tiver de morrer os médicos também morrem eles sorriram aplicaram o passe eu repousei e eles disseram vamos cancelar a palestra eu digo nunca eu estive aqui em abril passado tinha saído de uma cirurgia de médio porte dois dias depois o médico falou você não vai eu digo assim ah sim senhor vim e falei bem tranquilo e não morri e não vou morrer vou só desencarnar então eles ficaram vamos cancelar eu digo não cancela absolutamente nada se na hora eu não estiver disposto eu quero que as pessoas vejam que eu não estou disposto é um desrespeito ao público e nós devemos assumir as responsabilidades eu programei os bons espíritos apoiaram então agora é a vez deles fazerem a parte deles eu vim quando eu me deito eram 16 horas para 18 horas sair Joana de Enzo me aparece assim meu filho nós iremos psicografar um livro aqui na cidade do México eu perguntei quando? esta semana nos próximos cinco dias eu disse a senhora quer me matar imagine que eu estou 95% morto minha irmã Divaldo e eu não estou 100% morta então deixa pra lá vamos lá mas eu não tenho condições veremos eu já disse uma vez e repito pelo amor de Deus não queiram guia espiritual que foi mulher na terra e que foi freira muito menos imagine somar essas duas preciosidades sobre uma pobre alma ingênua de um ser masculino coitada ela disse aqui disse e foi bem eu cuidei fui pra ofender a palestra sobrevivi voltei quando me deitei alegre Divaldo eu digo mas não é possível como eu carrego meu material lápis ferográfica papel sentei me e psicografie até as três da manhã eram apenas cinco noites que ia ficar no México ela não me permite ler depois que eu escrevo para que o inconsciente não vá elaborando muito bem mas no último dia atendi o programa todo melhorei melhorei porque impus a mente sobre o corpo e na última jornada quando eu terminei de escrever ela disse agora leia é um pequeno livro que chama Filho de Deus eu então abri assim e dizia o livro tu és filho de Deus eu digo nossa fiquei emocionado tudo que existe no universo é teu ah eu não aguentei abri a janela do quadragés do andar do hotel em que eu estava olhei a cidade do México mergulhada em neblina aquela neblina do amanhecer a cidade do México é sobre um pântano os edifícios pesados tem algumas inclinações eu disse meu Deus tudo isso é meu e eu não sabia eu nunca fui tão rico mas além de descobrir que é rico é uma maravilha só que o meu caso não foi tão bom assim eu digo meu Deus mas tudo isso é meu e ela apontou as estrelas e ali também eu disse minha irmã que é meu é meu filho e o que é que eu devo fazer esperar Deus morrer para você herdar eu fiquei tão desanimado quer dizer continuei numa situação mas de qualquer forma é meu não será é já desfruto tu desfrutas do sol do ar da vida e não pagas nada é teu ele já te concede então que maravilhoso é esta certeza do ser que somos o nosso amor deve ser ao ser e não a forma eu estava há poucos dias na cidade de Campo Grande Mato Grosso do Sul e tiveram a ideia luminosa de fazer algumas apresentações desde a primeira vez que eu estive lá há 50 anos e então colocaram uns altidós com as fotografias e disse a Divaldo venha ver quando eu cheguei em 1957 que eu olhei quem é ele foi você olha fotografia a gente deve queimar as fotografias antigas porque é uma tragédia e depois eu fui no avião da sadia eu nem me lembrava mais que já existia uma sadia e alegrinho com a pastinha na mão aquela coisa horrorosa de meu Deus o que é isso é você Divaldo a senhora mais velha do que eu imagina fundadora da cidade e ela disse foi você eu me lembro eu olhei para ele perguntei e a senhora disse é essa aqui eu digo meu Deus como é que a senhora sabe ah porque eu me lembro meu Deus que coisa barba o corpo é assim mas como a gente ama a esse jumentinho como chamava São Francisco mas esse amor é transitório é um amor e gratidão porque ele vai consumir-se ou ele vai transformar-se em pólen de vida daí o doutor de Hammer assevera com uma propriedade luminífera nós temos um gênero de Deus crer em Deus é um fenômeno hereditário está todo mundo aqui ninguém procurou saber se o cálculo deste teto está realmente seguro porque ele pode desabar nós entramos crentes é a fé natural quando entramos no avião ninguém pede o atestado de saúde mental do piloto se ele estiver com vontade de suicidar-se nesse dia quando entramos no táxi não pedimos o atestado de esquizofrenia e entramos é a fé natural mas é fé racional porque é uma fé resultado da certeza que esse edifício foi construído porque engenheiros apresentaram cálculos e a prefeitura confirmou os cálculos está em nosso inconsciente profundo então nós aceitamos porque se fosse uma obra de suspeição o nosso inconsciente não deixaria entrar entramos no avião tranquilos porque sabemos que o piloto cada seis meses faz um check-up total mas ele tem um copiloto e tem um piloto automático se um falhar há duas opções está no arquivo então quando me perguntam você tem medo de tomar voo tomar avião eu digo de jeito nenhum eu tenho medo de atravessar uma rua em qualquer lugar de ser assassinado por uma bala perdida acidentado por um chofer imprudente etc olha aí como a fé está em nós e depois eu pego o táxi mas não me ocorre que vai acontecer nada comigo por causa da estatística vai acontecer com alguém mas o meu inconsciente dirá não comigo mas o outro que entra no carro diz não comigo então não comigo dele sou eu acontece comigo daí nós vivemos a era da crença em Deus mas a crença natural é para poder corroborar cientistas japoneses fizeram uma experiência curiosa na ilha de Koshima no oceano pacífico depois da segunda guerra mundial eles pegaram macacos em uma ilha e deram-se conta que o macaco gosta muito de batatas essas batatas doces e atiravam as batatas na praia os macacos corriam mas quando iam comê-las estavam sujos de areia a areia impregnava eles jogavam fora e foram observando os hábitos dos macacos até que um dia uma macaquinha a qual eles deram o nome de Imo tinha que ser mulher não podia ser diferente e molhou a batata teve um insight viu um córrego lavou a batata e comeu os outros viram lavaram também o macaco número 5 34 90 98 o macaco 100 quando o macaco 100 lavou a batata todos os macacos do mundo passaram a lavar as batatas daí a experiência chamada centésimo macaco do doutor Watson em um livro notável esse biólogo extraordinário inglês então eles lavaram os macacos da Amazônia de toda parte do mundo sem nenhum contacto com a ilha de Koshima no oceano pacífico no Japão ficaram surpresos e continuaram jogar batata um dia outro qualquer Imo que devia ser médio tinha que ser médio recebeu uma inspiração olhou o córrego e olhou o mar e lavou a batata na água do mar ficou mais saborosa aí o macaco 2 3 50 68 94 centésimo macaco lavou na água do mar a partir daí a macacada global passou a lavar a batata na água do mar mas o que é isto? que força estranha é esta? telepatia que que explicação o doutor Rupert um grande premiado pelo prêmio Nobel de biologia Rupert Sheldrake na sua tese ele diz que existe uma força invisível no universo que definição bonita de Deus presente mas não vista existe uma força invisível em universo e essa força carreia as informações por todo o universo o que levou ao mais notável cientista vivo da astronautica o notável pai de uma ciência revolucionária nas matemáticas todo paralítico move apenas um dedo para se comunicar então ele dizer quando uma borboleta levanta as asas em qualquer lugar do mundo isso muda o universo o suave mover das águas das asas de uma borboleta pode haver nada mais notável para nos falar de solidariedade de harmonia do sermão da montanha estemos nesse contexto interdependemos fazemos parte do mesmo universo somos importantes ninguém tem mais agora desculpa dizer quem sou eu um amigo dizia mas Divaldo quem sou eu eu digo você eu não sei agora eu sei que sou eu sou filho de Deus se a coisa é ruim a culpa é de papi então eu sou filho dele geneticamente eu sou filho dele dá-nos um valor nós passamos a ter autoestima se estamos meio atrapalhados são efeitos melhoremos com novas causas e nós escolheremos efeitos mais abençoados então disse Jesus vós sois a luz do mundo e aquele que anda na claridade no troteça então o professor Rodem esse extraordinário filólogo filósofo teólogo místico que desencarnou há menos de 20 anos tem a ocasião de dizer com propriedade o homem profano é um impuro naquele sentido de pureza egoísta no meio de impuros de outros egoístas mas o homem crístico de maneira nenhuma ele é puro no meio dos impuros esse homem crístico é aquele que acendeu a luz repetindo quando ele não atingiu ainda a plenitude está a caminho Allan Kardec quando define o que é o verdadeiro espírita ainda me comovo ao ler pela milionésima vez é todo aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem amanhã melhor do que hoje e que luta contra as suas más inclinações ele não disse que era a pessoa perfeita não porque se era perfeita nem é mais espírita já superou o ciclo das reencarnações mas que o verdadeiro espírita é esse que se esforça para ser sempre melhor como é agradável como é balsâmico então eu sou humano houve uma época em que havia essa mania você é espírito não eu ainda sou muito imperfeito para ser espírito pois seja espírito imperfeito e trabalhe para deixar de ser imperfeito então somos espíritas aqueles que mourejamos que militamos sem essas excusas para ter nossas saídas um amigo que frequentou nossa casa me disse Divaldo eu vou deixar de frequentar pois não e não perguntei porque ele queria me dizer porque mas eu não perguntei pois não muito bem quando você quiser você volta você não quer saber porque não deve ser uma coisa íntima é realmente eu vou deixar de frequentar porque o espiritismo é uma droga a gente fica com consciência de culpa não pode fazer nada errado quem que já viu então eu vou dar uma volta vou agora sem consciência eu digo quando complicar vem para cá para poder dar passe não é mas vá ele foi passou uma temporada e um dia me apareceu Divaldo dava para retemperar o ânimo recomeçar onde eu paro e de onde parou não porque botamos outro no lugar não fica espaço vazio é preenchido pelo bom pelo mal nós preferimos o mal e é por onde eu começarei eu digo da estaca zero né meu filho pior menos dez porque você se complicou bem e por que está de volta ah meu amigo não deu jeito de bloquear a consciência toda vez que eu ia cometendo uma asneira lá dentro é que dizia assim você sabe que está errado não sabe eu estou lhe olhando não deu jeito então eu vou preferir continuar espírita mesmo com os meus erros daí esse ser crístico quando nós temos o Cristo dentro de nós nós podemos ficar no meio dos impuros sem nos tornarmos impuros repito impuro no sentido egoísta malção pessoa conflitiva não é no sentido pejorativo da palavra então diz ainda Rodem o impuro no meio dos impuros é cuidadosamente social é tanto quando nós vemos egoístas mas como eles estão felizes eu certa feita fui uma dessas festas de alta sociedade a serviço porque eu representei o delegado do serviço em que eu morejava e quando cheguei lá eu vi como é curioso o povo se mata para ir e eu me matava para não ir mas tinha que ir formalmente em nome da repartição todo mundo quase com uma taça de champanhe na mão um cigarro na outra champanhe importado de Foz do Iguaçu vendido em cidade de Leste e ali ia conversando coisa nenhuma é notável todo mundo conversando coisa nenhuma ninguém ouvindo nada um fala outro fala mas ninguém está ouvindo está ali só para ser visto e a máscara do sorriso aquele sorriso treinado no espelho aquele esgar era o sorriso em toda parte e um chegava para mim também ria eu também ria que eu também sei rir e tal é o vazio existencial era o impuro no meio dos impuros então diz o querido Roden o puro longe dos impuros é silenciosamente solitário e ele então proclama não é ficar silenciosamente solitário é o puro no meio dos impuros ele deve ser rico para dar essa pureza aos que não a tem daí bem aventurados os puros porque eles não se contaminam aqueles que são puros de coração e Jesus ao encerrar o sermão da montanha diz uma frase enriquecedora contemplai os lírios do campo olhai as aves dos céus não semeiam nem seifão mais ninguém nem Salomão o homem mais sábio mais rico mais poderoso de Israel se vestiu como o mais modesto deles a beleza lirial a purcritude do lírio branco e as aves dos céus com seu batizado de cores com a riqueza da sua música então Jesus nos pede para nos despojarmos o despojamento vejo pessoas quando chegam Natal aniversários festas amarguradas porque não podem ir porque não podem ter o último sapato o último modelo meu Deus mas é importante é a roupa ou a festa quando Gandhi foi homenageado pelo Vaticano para receber uma grande condecoração ele pegou o bonde em Roma com a cabra e foi para o Vaticano quando ele chegou a entrada do Vaticano foi barrado ele com o traje modesto o lençol cobrindo as partes pudentes a cabra e o cajado o cerimonial pomposo é Mahatma não pode entrar mas por que não pode porque o cerimonial a etiqueta é traje de gala ele disse então até logo a pessoa mais o ser mais importante do mundo é esta cabra é o minuto do leite dela aonde eu for ela vai eu estou aqui por causa dela então se é importante o traje pode levar homenagem ao meu traje deu a meia volta pegou o bonde de novo foi embora fez a nossa vacuidade não era a grande que eles iam homenagear era ao smoking alugado que passou por outros corpos mas que a hipocrisia estabeleceu que aquele era o traje de gala diferente do traje de gala da mensagem parábola das núpcias o traje nupcial não é o exterior é a candidez a castidade interna esse é o traje nupcial daí então Jesus apela para que nós olhemos os lírios do campo isto é voltemos a natureza uma vez que outra saiamos do bulício da cidade ou nos detenhamos em nosso jardim onde possamos contemplar a vida que és tua fora das nossas angústias e paixões há uma história muito linda de um jovem chinês que foi a um sábio e disse-lhe senhor como viver neste mundo de pessoas putridas traiçoeiras perversas como poder ter paz entre criaturas que nos odeiam e ele disse da mesma forma que as plantas tu já viste por exemplo lírio que extrai do lodo da terra a vida e o perfume tu nunca viste a corola de uma flor manchada do humus que as raízes extraem lentamente então seco mais flores não condenes o lixo nem a podridão extrai deles aquilo que possa ser de mais útil para tua vida e aplica na tua atitude diária e passa encolho-me derramando o teu perfume que foi a transformação daquele lodo em aroma e tu te sentirás feliz isto é o mal não é do outro aprendi com a devotada Joana de Ângeles que o meu perseguidor não é necessariamente mau só porque ele não gosta de mim ele não é mau é uma pessoa gentil bondosa só que ele me vê de maneira diferente nas perseguições religiosas políticas raciais há pessoas honradas mas fanatizadas por aquilo que lhe inculcaram não podemos dizer eles são maus eles foram disciplinados para aquilo como nós fomos educados para esta visão é uma óptica aquele que foi odiado naquela maneira de enxergar esta crente que realiza uma grande obra em nome de Deus as cruzadas barbárie é igual mas os seus objetivos fanáticos era de que estavam agindo bem Ricardo coração de leão e outros não eram maus estavam mal orientados e teu inimigo não nos merece o repúdio o ódio por isso nós não temos o direito de revidar mal por mal e assim fazermos todo o bem porque também quando nós nos consideramos bons defendemos o nosso ideal com unhas e dentes e às vezes estamos fazendo mal a quem não concorda conosco nem por isso deixamos de ser bons daí acompanhar ser como os lírios contemplá-los e não jurar nunca em nome de Deus quantas vezes o falso testemunho o ideal seria de maneira nenhuma jurar seja o teu falar sim sim não não basta dizer isso por que jurar eu juro em nome de Deus que é verdade põe a mão na bíblia eu juro e é um perjúrio porque o indivíduo sabe que não foi exatamente assim mas se ele tem a palavra honorável ele simplesmente diz sim e jura não, não não precisa jurar é a palavra de verdade como Jesus o libertou de tantos talismãs de tantas situações embaraçosas que nós criamos para tornar a nossa vida engessada engessada nessas circunstâncias perturbadoras nesses limites então vai a sua palavra ao candorando-se não assistais nem resistais ao maligno não resistais ao mal porque o mal não tem escrúpulos muitas vezes vem o mal e nós queremos enfrentar mas ele é o mal não o enfrentemos porque ele nos destrói deixemos o mal com seus males e sejamos bons com a nossa bondade natural a proposta de Jesus no sermão da montanha é de uma atualidade que nos comove quando ele dando o prosseguimento diz vós sois o sal da terra e quando o sal perde o sabor para que serve o sal realmente é de fundamental importância para quem se habitua a eles porque os povos primitivos não conheciam mas graças a sua ausência do cloreto de sódio degenerescências orgânicas apresentavam o seu organismo o sal serve para conservar o produto alimentício para melhorar o sabor mas se colocamos muito fica intragável se colocamos pouco não ajuda em nada então nós devemos ter essa postura do equilíbrio em nossa vida sede como sal não para salgar a ninguém nem para ser inútil diante de alguém daí se cunhou que a melhor maneira de conhecermos o indivíduo é comer um quilo de sal com ele até comer um quilo de sal a gente conhece o outro porque demora botando a pitadinha o outro vai revelando e então quando termina o quilo nós também terminamos a amizade porque notamos que estávamos dormindo com o inimigo mas Jesus vai adiante não julguei para não serem julgados com a mesma acrimônia severidade que julgardes dessa forma sereis também julgados é necessário que tenhamos complacência eu li e comovi-me até as lágrimas a história de um homem notável a Polônia já no século XIX era um país recortado de países porque várias nações chegavam àquele país da América da Europa Central e formavam guetos ali estavam nórdicos alemães e descendentes judeus mas eles não se mesclavam mantinham seus hábitos cultura tradições e ali ficavam de uma maneira terrivelmente conflitiva de um grupo racial contra o outro falavam seus idiomas em uma pequena cidade um homem jovem ainda aos 15 anos compreendeu que era impossível naquela cidade o povo de um bairro não conversava com o outro porque eram raças diferentes então Lazaro Ludovico Zamenhof escreve a primeira gramática lá espero a primeira gramática de esperanto aos 15 anos era necessário criar um idioma fraternal porque o idioma é uma barreira era necessário romper essa barreira para que todos se comunicassem mas seus pais mandaram estudar em Moscou ele foi fazer medicina depois oftalmologia e o pai encontrou a gramática era judeu queimou-a quando Zamenhof retornou a Bialystok sua cidadezinha polonesa e percebeu que o pai havia destruído todos os seus apontamentos não se rebelou agradeceu porque agora ele falava ainda o russo falava mais idiomas na convivência com os povos russos ele havia aprendido muitos dialetos então ele compõe o idioma esperanto que pode ser aprendido em uma hora apenas a sua gramática tem somente 16 regras sem exceção toda palavra terminada em jota é plural e assim por diante eternidade essa doutrina notável que é a língua da fraternidade universal que um dia segundo os espíritos estará na terra nós tivemos no começo o grego com Alexandre Magno depois o latim mais tarde tivemos o francês hoje o inglês a língua comercial no futuro a língua fraternal o esperanto mas então naquela polônia destroçada em 1932 permaneciam os guetos o gueto de Varsóvia tinha 250 mil judeus que não falavam polonês a não ser por necessidade só o índice o hebraico e vivia naquele gueto um sacerdote que era um grande ortodoxo ele conduzia-se como se estivesse na Palestina era chamado Samuel esse homem era de uma gentileza incomum para sair do gueto e ir à praça tinha que atravessar um pedaço do campo onde estava normalmente um jovem descendente de alemão trabalhando a terra e já os alemães detestavam os judeus detestavam os poloneses quando Hitler atinge o poder a partir de 35 ele diz que o polonês é uma subraça é uma raça de suínos e o judeu polonês pior matar os judeus polonês para Hitler era fazer prestar um grande benefício à sociedade que é psicopata e que é psicopatas que a ele aderiram mas o rabino Samuel quando ia à cidade e passava no campo e aquele jovem forte trabalhando na terra ele falava muito bem o alemão o rabino dizia Guten Morgen Herr Müller bom dia senhor Müller e o jovem entumeceu o peito dominado pela ira e o rabino seguia no dia seguinte pela manhã Guten Morgen Herr Müller e o jovem queria estraçalhá-lo e assim foi foram meses até que um dia o jovem resolveu responder entre dentes Guten Morgen e depois Guten Morgen e mais tarde Guten Morgen Herr Rabino Samuel 1942 um trem para em Auschwitz e a carga humana salta eles são judeus estão sendo assassinados só porque são judeus a fila enorme à frente está o soldado das tropas SS a elite como ele não olha para o judeu para não se contaminar ele não fala com o polonês porque é uma subraça ele tem uma batuta na mão e à medida que cada cor chega na fila ele dirige a batuta para um lado ou para o outro para a sua direita é uma sobrevida para a esquerda vai direto para a câmara de gás direto crianças sem exceção mulheres idosos e doentes naquela fila imensa está Rê Rabino Samuel idoso a sua família foi distorçada no gueto o gueto foi varrido com canhões não ficaram pedras sobre pedras então ele está na fila sabe que vai morrer 90% daqueles estão à sua frente estão indo para a esquerda do carrasco para a câmara de gás para o banho final então quando ele está próximo a cinco passos ele lembra de Jeová e ergue a cabeça ergue a cabeça desafiadoramente que ele importa e é quando aqueles que estão à sua frente são empurrados para a esquerda e ele olha para o jovem o jovem freme e o Rabino treme então o Rabino diz bem baixo Gotemar Rê Miller ele para com a batuta na mão olha para o Rabino velho judeu polonês Gotemar Rê Rabino Samuel para a direita e ele teve a sobrevida acabou a guerra no julgamento de Nuremberg Rê Miller que era um dos matadores do campo de Auschwitz está no banco dos réus para ser enforcado testemunhas então entre as testemunhas está o Rabino Samuel o olhar muito empanado pelos anos no momento em que perguntam o senhor viu que era ele que separava as pessoas e mandava para a câmara de gás sim eu vi o que é que o senhor tem para dizer sobre ele que era um homem bom não porque ele salvou a minha vida mas porque a minha mensagem salvou a vida dele eu tanto lhe dei bom dia que consegui vencer o monstro que o regime havia criado dentro dele a minha solidariedade fez que ele mudasse de opinião não só porque salvou a minha vida ele não tem culpa a culpa é do regime a culpa é da educação que ele recebeu ele foi criado para matar diríamos hoje como os pitbulls criados para matar e nós os temos dentro de casa claro que não é para nos matar é para matar os outros até o dia que eles nos matam porque não raciocinam mas é para matar os outros olha o nosso regime para defender mato é o da sobrevivência então ele defende mas não o torna sem responsabilidade do crime que praticou porque ele foi educado mas ele tinha consciência era obnubilada é claro que Herr Miller foi para a forca pelos crimes hediondos que a praticara mas o poder dessa voz deste homem bom dia senhor Miller apenas isso através da repetição desenvolveu o sentimento de beleza desenvolveu nele uma outra forma de ver então eu diz Jesus cuidai para que os vossos atos não sejam praticados diante dos homens e eles os vejam e vos homenageiem por isto quantas vezes nós damos a esmola de uma forma que todo mundo vê fingindo que estamos escondidos e essas vezes me acontece a pessoa vem para dar um donatinho para a mansão mas faz tanto carnaval que toda fila vê olha aqui também aquilo enrolado na mão eu normalmente abro a mão e deixo cair porque eu também não sei se é um sapo ou se é uma lagartixa porque eu vi com aquele mistério quando era assim para as nossas crianças da mansão o Divaldo dê ali eu nunca aceito dê ali faz favor anote o dele não precisa precisa senão eu não levo porque um dia vai dizer que deu e eu fiquei porque não recebeu o recibo competente até um sabonete que mandam nós mandamos o recibo e os senhores aqui são testemunhas porque muitos tem recebido os recibos mas é a nossa maneira de fazer discreta publicamente faz de uma forma tal que chama atenção todo mundo mas que coisa que pessoa boa vinte centavos cinquenta centavos não é a dádiva da viúva é a dádiva do avaro para ele aquilo vale uma fortuna tem um grande valor porque é uma fortuna mas perde o valor porque é um exibicionismo como o sermão da montanha nos dá educação é educação social o que é que vale dizer sejamos simples cordiais abertos sem mistérios se queremos ajudar digamos olha eu quero ajudarte qual é o problema se desejamos ajudar uma instituição olha eu vou ajudar com o que eu possa nem justificar essa é a minha cota o sermão da montanha já fala na sua pulcritude pedir e dar-vos-ei todo aquele que pede recebe mas nem sempre vai receber conforme gostaria porque o que é bom para mim hoje provavelmente mais tarde não é eu tenho uma jovem amiga que agora é uma senhora veterana ela me disse um dia assim Divaldo eu só serei feliz quando me casar peça a Jesus para eu me casar naquele tempo eu pedia tudo depois eu comecei a selecionar ah meu Jesus deixa ela casar coitadinha ela quer casar me expreste um valor porque ela casou casou e então disse Divaldo eu me casei graças a suas preces e eu digo e também a seu rosto a seu corpo aos seus valores daí a três meses Divaldo ore para eu me separar porque senão eu me mato eu pai nosso Jesus separa de preces antes que ela se mata uma coisa que era a vida dela passou a ser o transtorno da sua vida hoje com a experiência dos largos anos a pessoa pede olha lá meu senhor estou sendo o porta-voz mais fácil que for de melhor da pessoa que eu não sei o que é porque nem pra mim eu sei eu digo dê-me aquilo que seja de melhor para o meu progresso espiritual então pedi dar-se-vos-á batei e abrir-se-vos-á é necessário bater tenho amiga que é muito exaltada dizer eu não bato a porta do Cristo eu arrombo a porta eu digo como arromba cai não tem oportunidade de receber bater e abrir-se-vos-á buscar e achareis é necessário esse esforço que é diretriz de Jesus busque a maioria deseja que as bênçãos dos céus venham por misericórdia dê acréscimo é a misericórdia no seu clímax além do amor a misericórdia dê acréscimo além do que a pessoa poderia receber entre essas três propostas pedir buscar e bater deve ser a diretriz do nosso dia a dia também da nossa vida de relação buscar o amigo bater-lhe a porta não só para pedir mas também para dar pedir-lhe quando necessário afinal para que os amigos como adornos temos muitos adornos mortos como amigos co-participantes das nossas alegrias e também das nossas tristezas para estarem ao nosso lado emparelharem-se conosco avançarem no rumo das nossas esperanças sorrirem informa-me Joana de Anjos é muito fácil chorar nas lágrimas do próximo mas é muito difícil sorrir com seus êxitos porque a irmã inveja não deixa imagina ele evoluiu e eu não Deus sabe como é que foi nesse Deus sabe como é que foi já está embutida a censura deve ter sido desonestamente e às vezes nem foi desonestamente foi honestamente sempre que eu viajo com Nilson de Sousa Pereira ao exterior quando ele tinha o seu período para me acompanhar ele é um espírito tão especial que não se interessa por nada desde muito jovem eu sou mais entusiasmado sou mais baiano ele deve ser mais paulista sei lá embora nasceu na Bahia e até eu olho eu digo Nilson olha que maravilha e fico olhando pelo chão chegamos dentro de uma estátua em Roma eu fico olhando de alma aberta Nilson Versailles Nilson eu digo Ave Maria até briguei mas o que é isso é depressivo crônico você tem que ir ao psicólogo não mas eu estou me divertindo e olhando para o chão é para não tu pensar cada um tem a sua mania enquanto ele olha para baixo eu só olho para o alto estávamos um dia em Londres ao entardecer vinha de uma palestra era verão já devia ser umas 22 horas mas ainda havia claridade saltamos do metrô bem próximo ao hotel que nos hospedamos eu sempre penso não nos leve porque já para não criar problema para os amigos então nessa noite tarde ele estava olhando o céu de Londres que raramente é estátua transparente com estrelas e não sei que me deu na cabeça e olhei para o chão ele para cima e eu para baixo aí eu vi uma coisa dobrada no chão eu digo que coisa estranha abri eram 80 pounds 80 libras e eu disse Nilson olha o que eu achei ele disse ali no chão ele disse mas eu sou azarado a vida inteira eu olhei para baixo na hora que eu levanto a cabeça você acha não é possível que explicação você me dá eu é que tenho que explicar tudo o que acontece eu digo e lá seu guia levantou sua cabeça o meu baixou como guia da Inglaterra é São Jorge Deus te pague São Jorge a rua deserta perto de uma casa de câmbio eu abri assim as quatro notas de 20 pounds e fiquei para ver se alguém estava procurando deve ter trocado o dinheiro ao colocar na pochete caiu eu imaginei naquela época valia um pound de 4 reais e 50 centavos tanto a importância alta eu fiquei meu Deus coitado que perdeu o dinheiro mas quem foi fiquei muito obrigado São Jorge o que você quer que eu faça pelo menos aqui a diária do hotel já está salva mas eu quero dizer a peculiaridade ele disse mas dia eu não acredito a partir de agora eu não olho mais para baixo é só para cima de cuidado para não tropeçar pedir e dar-se-vos-á buscar e achareis é fascinante este relacionamento afetivo nós podemos olhar para baixo olhar para cima com o mesmo júbilo e por fim termina Jesus dizendo que ouve estas minhas palavras e as realiza enquanto o reino dos céus que coisa que regulamento é um regulamento bem-aventurados os pobres pelo espírito sem avareza sem egoísmo bem-aventurados os puros de coração bem-aventurados os misericordiosos bem-aventurados os pacificadores bem-aventurados que têm sede e fome de justiça mas que ouvir essas palavras naturalmente se impregnam e se as praticarem estarão em plenitude estarão no reino dos céus e ele vai arrematar o seu lindo sermão com grefinale o reino dos céus não está fora está dentro de vós viajar para dentro descobrirmo-nos autodescobrirmo-nos quem sou o que que eu vim fazer aqui como me comportar diante das situações mais calamitosas qual a melhor terapia que deveria exercer porque em nós estão as fontes da vida necessitamos do próximo nessa interdependência fraternal mas nós somos co-criadores com Deus nós temos Deus em nós e Jesus e a vida são termos de uma única e só realidade a vida está em Cristo cristificar-nos atingirmos esse momento de grande plenitude é a proposta maravilhosa do reino de Deus mas não é necessário que sejamos importantes no mundo que tenhamos coisas que a nossa palavra seja iluminada é importante que abemos então terminaríamos dizendo Senhor eu gostaria de ser como a via lata de estrelas para que as noites da terra fossem sempre mais belas mas na minha pequenez eu te peço desta vez se eu não conseguir ser uma galáxia deixa-me ser um pirilampo em noite escura iluminando a amargura de quem anda na escuridão eu gostaria de ser como uma chuva generosa que tombando sobre a terra porosa reverdecesse o chão mas se eu não lograr eu te quero rogar para ser um copo com água fria matando a sede a agonia de alguém na desesperação senhor eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra mas na pobreza que minha alma encerra se eu não puder ser um jardim deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha colocando beleza no altar da natureza eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros para atender a fome da humanidade mas na minha precariedade se eu não puder ser um pomar deixa-me ser uma árvore generosa que destenda galhos formosa sobre o chão eu desejei ser um trigal maduro para depois repretar a mesa do ser humano mas como ainda sou profano não podendo ser um trigal deixa-me ser um grão que caindo no chão se multiplique no milhão e se transforme na benção do pão eu gostaria de ser uma escada que levasse o herói às alturas mas nas minhas amarguras nunca lograrei então eu te rogarei para ser o primeiro degrau eu gostaria eu gostaria de ser a montanha altaneira de onde se tivesse a visão da terra inteira para embelezar-se de alturas ó senhor como consegui deixa-me ser então uma pedra pavimentando o chão por onde andem os lutadores de ocasião eu desejava ser um poeta um esteta um artista um declamador para cantar as glórias do teu amor porém falta-me o estro o verbo a magia a sabedoria nessa impossibilidade então senhor eu te quero rogar para ficar na estrada e quando alguém passar pelo meu caminho ele diga de mansinho olá amigo e ele me perguntar quem é estou sou teu irmão dá-me tua mão eu irei contigo e passo a passo vá cantando obrigado senhor porque eu nasci obrigado senhor porque eu creio em ti obrigado senhor pelo que me das pelo que me deste mas pelo teu amor e vida obrigado senhor muito obrigado senhores